Reforma da Previdência volta a avançar na Câmara dos Deputados. Nesta quinta-feira foi instalada a comissão especial que terá Samuel Moreira do PSDB de São Paulo como relator e Marcelo Ramos do PR do Amazonas como presidente. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Samuel Moreira é conhecido, foi presidente da Assembleia aqui em São Paulo, é um parlamentar atuante. Sim, é verdade. E também a designação de Marcelo Ramos do PR, uma boa designação, acho que são pessoas independentes, que é importante nesse momento garantir a independência para que o projeto, a proposta melhor de rendimento constitucional tramite da melhor forma, com uma boa discussão, esclarecimento de todos os dados, isso é essencial, um bom debate político. Eu acho que a escolha foi muito feliz, tanto de Marcelo Ramos para a presidência como de Samuel Moreira, que aqui de São Paulo, que já foi presidente da Assembleia Legislativa, prefeito, deputado estadual, deputado federal, certamente deverá ser um bom relator da reforma da Previdência.